O apóstolo Paulo declara a Timóteo, seu discípulo, que a Palavra de Deus não está presa. Interessante que ele escreve a partir de uma prisão. Ele, Paulo, estava preso e confinado a um lugar, a um tempo, a um espaço. Mas a Palavra de Deus não. Ela transcende o tempo e o espaço. E alcançou-nos o que foi comunicada utilizando-se da inteligência e da estratégia do ensino à distância. Eu tenho acreditado nisso desde o início. O nosso ministério tem sido chamado Orvalho.com, porque decidimos transcender o tempo e o espaço, utilizando esse mundo virtual e digital para comunicar a Palavra de Deus. Começamos disponibilizando estudos na forma de artigos, acrescentamos as mensagens em áudio. À medida que o streaming de internet melhorava, acrescentamos as mensagens em vídeos. E nos últimos três anos, disponibilizamos uma escola. Eu não sei se você já conhece, eu quero convidá-lo a justamente conhecer para que eles querem se aprofundar na Palavra de Deus. Nós temos muitos cursos de capacitação para a vida cristã, capacitação doutrinária, capacitação ministerial. E eu acredito que eles podem te enriquecer e revolucionar, transformar a sua vida, te preparando para viver num nível diferenciado. Você pode entrar e de dezenas de cursos, de repente, escolher apenas alguns que te interessem mais. Você pode fazer tudo o que está ali à disposição. Você pode ser um assinante na plataforma e usar com regularidade, porque nós estamos sempre atualizando o conteúdo. Eu tenho certeza que será algo especial. Acesse escola.orvalho.com e desfrute desses recursos. Acesse escola.orvalho.com e desfrute dos recursos.